Faltam poucos dias para o nosso tempo do Whiffering Waves e eu sei que muitos de vocês gostam de escolher o personagem 5 estrelas inicial que vocês gostariam. Então nesse vídeo eu vou fazer aquele guia de re-roll para apresentar para vocês alguns alertas na hora de preparar isso, o que é muito importante que você prepare principalmente antes de quarta-feira, porque você ganhará premiações a mais que eu vou citar aqui também. E obviamente eu vou passar como que é mais ou menos essa mecânica do re-roll aqui no Whiffering Waves, porque vai estar melhor do que do close de beta, obviamente devido às premiações que eu vou citar, mas eu estou aqui também com o canal do Rubem, eu vou deixar o comentário fixado, ele fez uma live sem comentário de 12 horas e nela dá para a gente ver aí o passo a passo para chegar no momento do re-roll, beleza? Que ele chegou aqui em mais ou menos uma hora e pouquinho, só que ele foi jogando normal, ele não jogou ruxando, eu acredito que ruxando, esquipando diálogos e tal, deve chegar em mais ou menos meia hora a 40 minutos para você ter uma noção de quanto que você poderá fazer o re-roll. Chegando aqui nesse lobbyzinho, você vai ter disponível aí o banner para você fazer os seus sumos, tá certo? Ok, eu vou retornar aqui só para ilustrar a tela enquanto eu comento aqui sobre alguns tópicos do re-roll que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro, não terá conta visitante, pelo menos não tinha no close de beta, muitos jogos estão fazendo isso, não estou confirmando que vai ter disponibilidade do conta visitante ou nem. O que é conta visitante? É aquela conta que você não precisa vincular Gmail, Face, Insta, WeChat, QQ, enfim. Você vai lá, fez os sumos, não gostou, você deleta a conta e cria uma nova conta visitante. Isso é um problema, o que você vai precisar? Criar várias contas e isso é muito importante que caso você queira fazer re-roll, você vai fazer cinco contas de e-mail. Você só vai ter cinco tentativas de re-roll, beleza? Re-roll potencializado, tá? Porque sim, eu acredito que você pode deletar aí a sua conta, mas você vai perder as premiações, porque o jogo já vai ter sido lançado e você vai perder as premiações antes do lançamento do jogo. Então por isso é importante que você crie contas para caso o primeiro 5 estrelas você não goste, você tenta uma, duas, o tanto de conta que você conseguir e tiver paciência de fazer também, beleza? Outra coisa aqui, eu até coloquei a informação, não é viável deletar a conta, pois perderá os prêmios que é do pré-registro, né? Não tem como você fazer um pré-registro com o jogo lançado. E o pré-registro dá 20 sumos, beleza? Outra coisa aqui, estimativa 30, 40 minutos, é estimativa, né? Eu não tenho certeza, mas tem aqui para vocês, esse vídeo aqui para vocês caso queiram verificar, tá? Você tem que decidir qual 5 estrelas ou um ou outro que você vai querer também, só que o game ele vai dar a possibilidade de você ter 2 5 estrelas. Os 5 estrelas do banner reduzido, que você vai conseguir com 40 sumos, que é onde a gente está falando aqui, e eles já anunciaram na live que depois que sair esse banner, até entrar um novo banner, mas isso eu vou explicar para vocês no vídeo do lançamento do game, eu vou comentar um pouquinho mais e passar algumas cal para vocês referente a esse outro banner. Mas esse outro banner você vai poder escolher um ou outro 5 estrelas, só que vai ser 80 sumos. Até você entrar 80 sumos no banner comum, vai demorar algumas semanas para você pegar aquele outro 5 estrelas que realmente você gostaria, então o Railroad você vai dar prioridade no personagem que você realmente está mais interessado, sacou? E aí a segunda opção você deixa aí para o de 80 sumos, porque você não vai dar sumos no banner permanente, você vai dar sumo no banner limitado, né? Você só vai dar sumo no banner permanente com as premiações de sumos que a gente ganha gratuitamente. E outro detalhe também que o Railroad ele vale para o banner permanente e não o limitado, porque o limitado, sei lá, talvez você vai ficar aí com 20, 30 sumos aí nas primeiras semanas, fora as astricks, né, que são os cristais aqui para converter em sumo, então você não deve pegar aí o... não dá impossível no primeiro dia fazer o Railroad aí do banner limitado, é dos 5 estrelas do banner permanente, tá certo? Ok, continuando aqui, quais são os facilitadores de conta nova? Por isso que eu falei para vocês, se vocês têm que criar contas novas, você vai ter 10 sumos de conta nova, eu acredito que isso é independente, se você já vai dar na estreia do jogo, tá? Não é pré-registro, todo mundo já vai ter esses 10 sumos do banner permanente, só que esses 20 sumos aqui é somente do pré-registro, então você vai ter que criar conta, fazer o seu pré-registro nesse outro e-mail, para aí você ter acesso a esses 20 sumos. Lembra que é 40 sumos para você garantir os 5 estrelas, lembrando que poderá vir antes também. Então, aí vai ficar faltando 10. Então, já gostaria de adiantar para vocês outras formas de vocês terem sumos aqui. Quando liberar o evento, eu não sei se vai liberar o evento nesse momento, de login diário, a gente vai ter um sumo diariamente, beleza? Então, você vai ganhar mais um aí. A gente vai ter no pré-registro mais um sumo das astrits, né? Que é 160 astrits, é mais um sumo. Então, aqui já deu 32. A gente vai ter restituição, toda vez que a gente tem aí um 4, 5 estrelas, se não me engano, é igual com que a Star Reel e Genshin Impact, você ganha uma moedinha para você pegar mais sumo, só que tem um lance. Talvez não seja interessante a gente pegar sumo do banner permanente. Seria mais interessante no limitado, mas não sei se vai ter quantidade também. Isso aí vamos ter que verificar aí no lançamento do jogo, que vocês vão pôr alguma limitação. Se tiver, eu não pegaria do limitado, ou do permanente, só do limitado. E também tem uma outra vibe, que é quando você chegar no nível de conta level 5, você vai ter mais, acho que é 200 ou 400 astrits, e mais 5 sumos também. Além disso, você vai ganhar astrits por fazer missões, até você desbloquear lá, eu acho que você vai ganhar algumas recompensas a mais, que não tem como catalogar agora para vocês, e eu não sei se eles também vão dar algumas astrits a mais no início do game para a gente, tá certo? Então, aqui não deu para enterar os 40 sumos, mas deu para chegar bem próximo dos 40 sumos. Pelo que alguns jogadores do grupo do Zap, que inclusive se você quiser participar, link na descrição de todos os vídeos, se você quiser ter qualquer ideia, com tanto de gente aleatória que joga o Eferring Waves, lá eles falam que algumas horas você chega aí no level 5. Mas aí não será aquele Railroad de menos de uma hora também. Mas esse aí é o passo a passo que eu posso adiantar para vocês, do Railroad, e principalmente que o Railroad é interessante para você fazer antes do lançamento do game, por causa dos 20 sumos aqui, e mais das 200 astrits, que dá equivalente a 21 sumos adicionais, que caso você espere aí quarta-feira, você perderá esses benefícios, e dificultando ainda mais você pegar os seus 5 estrelas no Railroad, ainda mais que demora aí mais ou menos meia hora para você fazer o seu Railroad. Agora falando por mim, eu não pretendo fazer o Railroad, o que vier é isso mesmo, obviamente eu adoraria que viesse lá a curandeira Loirinha, esqueci o nome dela, eu devo criar duas contas para eu tentar pegar todos os banners limitados também, então é isso, vou criar uma conta no Aser, para trazer conteúdo antecipado para vocês do Aser, e uma conta do servidor global, e para eu tentar em cada conta pegar algum limitado, mesmo assim eu estou ligado que talvez eu não tenha oportunidade de pegar todos os limitados, já pegando pela experiência da Royalverse também, que é difícil pegar todos os personagens 5 estrelas novos, mas eu pretendo criar duas contas, uma mais para farm mesmo, para fazer sumos, e a outra é para jogar um pouquinho mais sério aí para vocês, tá certo? Eu não pretendo que vier, é isso mesmo, dá uma trabalheira que eu não gosto, mas eu sei que tem jogadores que gostam, tem jogadores que vão ter disponibilidade de fazer isso, e tá tudo bem. Esse vídeo é apenas para apresentar mesmo para vocês, como que funciona aí o Railroad, quais são as vantagens de você fazer o Railroad, principalmente antes do lançamento do game, para você já cadastrar os e-mails que você ainda não criou, tá certo? E claro, já estamos no hype, e eu já trouxe o vídeo aqui comentando de tudo que a gente vai receber no lançamento do game, beleza? Então, os personagens que a gente vai receber gratuito, os eventos também, esses eventos que eu vou querer mais no primeiro dia, mas a gente tem um evento da atualização quase 1.0 todinha também, então, dá uma colada nesse vídeo, eu comento um pouquinho mais sobre o que a gente já recebeu no beta, que vai vir aí no game também. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo hoje, amanhã eu vou fazer um outro vídeo de 10 dicas de erros, que vocês não devem cometer no início da conta, então, se inscreve aqui no canal para a gente se ver novamente, ou aqui ou no zap, valeu e fui.